Fala galera, estou trazendo aqui um jogo antecipado, é um acesso antecipado, Surgebringer, é um jogo roguelike, indie, aventura, e como também é acesso antecipado, é uma versão beta ainda, pode ser que ocorra alguns erros, alguns bugs, e como foi descrito, algum problema nas fases. Nós vamos iniciar aqui, bora iniciar nossa história, eu estou empolgado, não sabemos de onde surgiu, e o motivo de ter começado a espalhar a escolha pelas nossas terras, o Skullbringer, nosso fim. As inúmeras mortes que isso nos trouxe, é nossa realidade. Nós aventuramos nisso, buscamos encontrar respostas, ninguém jamais voltou de suas profundezas. Kira, venha em frente, jovem, você é o mais forte do nosso clã, nossa última luz. Que você cumpra a tarefa impossível de repelir essa aprovação. Salve-nos. Salve-nos. O desconhecido. O desconhecido. É, estamos aqui ó, ambiente hostil detectado, acionado protocolo anti-ameaças, prosseguir com cautela. Ó, temos um salto duplo aqui, ó, podemos calar aqui ó, sem fim ó. Ó, aí vai, hein. Cara, olha o cabelão dele, é um Black Power branco, bem louco. Vambora. Uma dica ali. Peraí, tocou um sino ali, vou querer que eu toquei esse aqui também. Aí. Ó, tô gostando. Trava em andamento, ameaça desconhecida, avistada. Sugestão, despacho com força para elevar a trava. Beleza, cadê? Caraca, gostei do negócio, ó. Cê é louco? Chapei, deixa eu só diminuir um pouco aqui o som que o bagulho tá arregaçando. Um pouquinho o volume de cada um aqui ó. Aí, agora sim. Senão a galera fica surda geral, hein. Inimigos fora do alcance, sugestão, ataque com revestida para chegar à ameaça distante. Tá, tamo no tutorialzinho ainda. Caraca, que louco, velho. Cautela, você pode se ferir durante ataques com revestida. Alcance o longo necessário para sair. Sugestão, combinar com salto duplo, com ataque e revestida. Ó. R, B, A, A. Beleza. Ah, é um dash, né. Boa. Caraca, mano. Pulo muito alto. Fraqueza analisada. Uma porrada forte será muito efetiva ser encaixada no momento certo. Tá, então vou fazer aqui. Y. Hum... Um, é umуєiro super. Boa. Boa. É, para deixar desorientado. Aí você arregaça, né. Boa. Gostei, gostei. Acionado o armamento de longo alcance, as unidades Blast.32 podem disparar balas de energia, a energia rebatida com a força dos impactos do usuário. Sugestão 1. Usar força de compartilho corpo a corpo para reabastecer a energia da unidade Blast.32. Beleza, como é que a gente faz aqui? Assim? Boa. O que é isso? Herboa de lesma. Devolve um PV. Está mandando ir para baixo, mas vamos para o lado aqui. Quem atravessar a aprovação será abençoada pelo sangue e levará sua marca. Sangue é poder. Você buscará o seu poder. Buscará o seu poder. Ai, caraca. Ah, estou ficando bom no negócio. Trombeta o demônio. Devolve 3 PV. Distorções quânticas detectadas analisando. Identificando uma porta para um local desconhecido. Possível saída. Ativando sensores de mapeamento. Bora pegar a trombeta aqui e vazar. Como é que a gente sai daqui? Deu um tiro ali. E aí? Como é que a gente faz? Apertei o Y. Não sei se está certo. A chegada é enrolada. Chegando em um local desconhecido. A alta densidade de ameaças detectadas. Aplicar extrema cautela. Vamos embora agora. Qualquer lado, né? Ah, arregaçando tudo, hein? É... Tobando o negócio, ó. Já ganhei uma conquista ali. Bora voltar para baixo e pular de cá. Comprar até o X ali. Boa! Vamos fazer o X aqui primeiro. Aí a gente vai para baixo. Nossa, gostei desse jogo. Tô batendo, mas tô ganhando sangue também. Tá piscando. Alguma coisa está acontecendo. Quer vida? Atira. Ah, meti bala. Atira também, cara. Dá espadada, atira. Tô bem loucão. Tô com muito de vida. Eu não sei não, mas acho que eu vou morrer. Tem como... Tem como... Ah, tem um negócio ali, ó. De aumentar a porcentagem ali. E agora? Como é que eu faço para não poder... Tem jeito de tomar vida? Tem nada, hein? O negócio é pauleira assim mesmo, hein? Morri. BAU! Árvore da Harmonia. Ah, tá. Então, você morre. O que você recupera, você volta para a árvore. É um joguinho bem conhecido que eu trouxe aqui no canal. Bem parecido assim. Você morrer e voltar para a árvore. Vamos conversar com o velho mago. Ah! Koffe! Você é um novo predestinado. Que maravilha, Koffe! Esperei por uma eternidade. Perto da árvore. Por uma nova expedição. Quem sou eu? Um ga ga garo. Suponho. Sou da expedição 6. Ou... Seria 16. Que lugar é esse? É uma grande árvore da Harmonia. O motivo de você ter chegado aqui. A razão é ainda estar vivo. Suponho. Eu não lembro porque estou aqui. Preciso de dar Koffe. Sangue. Sangue é o poder. Hum... Preciso pensar. Mas e aí? Você vai trocar ideia comigo? A benção é aquele pequeno altar brilhante perto da árvore. Pensando, pensando. Então a gente tem que vir aqui. Aperta X. Hum... Agora temos alguma coisa aqui. Pele de carvalho. Dá mais um de PV máximo permanente. Beleza. Viagem relâmpago. Possibilita as viagens rápidas a qualquer sala de visita no mapa. Mas... Eu acho que por enquanto tem que ter uma força aqui porque... Ou viagem rápido. Não, vamos pegar esse aqui. Destravar, vai. Tem mais? Não, não tem mais. Acabou. Vamos voltar. Bora partir aqui porque o tiozinho está conversando. A chegada enrolada. Estamos na chegada enrolada. Vamos fazer o... Ah, tomei. Boa. Hebe. Kebebe. Kebab. Kebab. Poxa. Consegui... Consegui errar aquela hora. Kebab de lesma. Devolve um PV. Isso aí. Tô com 21 de sangue. Não ganhei nenhum... Um breguetinho. Mas vamos descer aqui, vai. Hum... Tomei. Ah, tomei de novo. Tomei... Tem que... Tato de tomar, pô. Não tira à toa. Tomei. Hum, foi a tempo, hein? Uns cinco de vida. Tô ferradão. Ah! Fica esperto aqui. Nossa, eu vou morrer. Vou morrer de novo. Esse jogo é muito bom, cara. Tô com um de vida. Ah, tem alguma coisa ali. Vou ter que ir aqui porque é mais fácil, eu acho. Morri de novo. Arve da harmonia. Eu não tenho nada. Meu negócio ali não dá chance. Bora partir pro pau ali. Essa chegada enrolada tá enrolada mesmo. Tá difícil. Vamos aqui. Eu não posso deixar os bichos atirarem em mim. Nossa, cara. Agora que eu fui ver com o chão ali, tem uma lâmina. Eu tô batendo de frente com os tiros, cara. E aí? O que é isso? 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 Vamos ir na parte mais fácil aqui, né? Vixi, já acabamos aqui, ó. Vamos acessar o mapa aqui e vamos pegar os quadradinhos. Vazio primeiro. Depois a gente pega os quadradinhos cheios, né? Sabe como é que é, né? Quadradinho cheio, a gente pode se danar. Bora fazer a caça aqui dos Beneditos. Começamos aqui. Boa. Doidão, espirrando pra todo lado. Deixa não. Deixa os bichos atirar não, você é louco? Nossa, já caiu no frevô. Boa. Quebra, não? Não. Hum, tomei. Deu bom IPV. Ah, ganhamos de volta. Gente, dá pra descer aqui. E já partir pro frevo. Boa, limpamos aqui também. Vamos ver o mapa aqui. Tá. A gente pode ir lá no tiozinho do sangue. Tentar recuperar um pouquinho de sangue. Daí a gente consegue... Consegue... Cara, é muito legal isso aqui, olha. Ó, tiozinho. Aqui, ó. Duzentos e sessenta. Zerando a vida. Agora, a gente tem um chefão ali. A gente vai lá em paixão primeiro. Vamos descer tudo. Desce tudo. Vamos até lá embaixo. Boa. Matamos, matamos, matamos. Boa, ganhamos uma vida. Atividade sísmica detectada. Livra-se dessa ameaça. Pode ter destravado a saída. Boa. Aumento máximo que veio. Nossa, ganhei mais um ainda, hein. Só que eu acho que tinha que dar bastante coraçãozinho pra nós, hein. Com cinco. Vixe, agora... Mas a gente deixou um quadradinho pra trás ali, hein. E o medo de ir lá e morrer. Ah, não é nada, ó. Aqui é o que a gente vai ganhar um... Coisinha a mais aqui, ó. Altar de sangue. Escolha a bênção de sangue, tá? Beleza, vamos ver o que é o urso. Espírito de urso. Espírito de urso, cinco por cento a mais de dano de PV, por PV perdido. Caramba, aí sim, eu vou ficando mais forte e cada vez minha vida diminui. Chão e lava. Para cada inimigo batido, enquanto não tocava no solo, Kira ganha dez por cento de dano de espada. Correr na parede é permitido. Nossa. Armas caem aleatoriamente ao concluir uma sala. É, agora ficou... Eu acho que é essa aqui, cara. Que é essa aqui, vamos nessa aqui. Vai. Só ganhando a conquista, não mostra para vocês não, mas para mim está mostrando aí. Vamos embora lá para a saída, então. Concluir nessa primeira fase. Só descendo, achatando a cara no chão. Vamos embora por aqui mesmo, vai. É, o boss, cara. É, o boss, cara. É o boss. Morri no boss. Tá, beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui para a gente... O que é isso aqui? Batido no chão. Criou uma onda de impacto ao acertar o chão como investido. Cara, mas esse aqui é possibilidade de viagem rápida a qualquer sala visitada no mapa. Ah, esse aqui é sem graça. Vamos nessa aqui. O que é isso aqui? Dá mais dois PV máximo permanente. Ô, cara. Aí sim vai ficando com a vida cumpridona. Vamos trocar ideia com o tiozão. Sem pepino. O tiozinho é viciado no pepino, pelo jeito, hein. A chegada é enrolada. Vamos ver. A gente vai ter que começar tudo de novo? É, tudo de novo. Mas é isso aí, galera. Eu acho que deu para ter uma ideia da jogatina. Gostei demais do jogo. Ele é muito bom. Curtiu o estilo da jogatina. O negócio é não deixar os bichos encostar. Vamos jogar mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue fazer outra vez até o final. Ah, estou no meu vacilado. Não posso vacilar. Ah, está vendo? Fazendo aquela investida para cima e já chegando a dar porrada. Olha, tem um aqui que já mudou a posição da sala. É, o negócio é outra coisa, diferente o esquema Tomei dano Vamos aqui Meu boss Não dá ainda pra mim Morri É É isso aí, acho que deu pra ter uma ideia Eu pretendo dar uma continuação Do jogo Para o próximo vídeo Esse jogo Não vou fazer série não Mas eu vou dar Continuações, né Vou tentar, vou tentar ver o que eu posso fazer aqui Aí a gente Que é um jogo Não tão fácil de lidar, mas Dá pra gente Tentar alguma coisa Tá uma sonzeira rock'n'roll Aumento dano de blast em 32 Não pode achar os bichos armar Os bichos armou Tem que ser vazar Olha lá Bichos armou É porrada Ali em cima Ali em cima o bobó Certeza Boa Boa Eu curti demais esse jogo Esse jogo tá lindo demais Que isso Muito gostoso de jogar Ah, ele não consegue passar Tomei de novo Não dá nada não Toma o bichão E apenas uma porta Nossa, não posso tomar Posso ficar apanhando assim à toa Não é difícil Apenas você pegar um jeito Da jogatina E deixar os bichos Encostado Pode deixar o bicho nem pensar Em sonhar E sentir sua presença Aí Pegou Já regaça Aí 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 Tomei dano no chão de novo e morri. É, tentei de novo, não consegui, falhei. Eu estou morrendo demais. Eu acho que o problema é só que quando você morre você perde tudo, cara. Perde todo o seu sangue, perde... Você perde todo o seu sangue que você recolheu. Mas está valendo, acho que é assim, acho que o jogo ficou mais interessante. Não fica difícil, também não fica fácil. Nossa, as abelhinhas ali. Acabaram comigo. A avó atirou atrás da parede. Tem que pegar a sequência, não bater os que atiram primeiro. Ah, pegou. Corre, 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 corre. Boa. Pegar o jeito, cara. E o bicho pega, hein? Eu acho que esse jogo ia ficar bom também no Switch, cara. Boa. Boa. Ó. Pegando o jeito, mano. Fui até o fim do corredor, né? Ah, aqui em cima tem, ó. Tem aqui ali, tem... Pra baixo é o boss, né? É, acho que a gente tem que descer mais um e ir reto aqui, ó. Muito rápido, ó. O sistema dele... Opa. Opa. Boa, só acho que o... O X pra dar a espadada... Ah, tá certo. Acho que vale. Porque o X, o pulo, tinha que ser... No lugar do pulo, tinha que ser a espadada. Ficou... Meio estranho, mas... Tá valendo. Costumo. Ó, fiz o regaço agora, hein? O negócio é já entrar, partindo pra ignorância. É, mano. O negócio tá ficando bonito, hein? Vamos ver o que a gente ganha aqui. É um totem. Tá vendo aquele desenho ali, a gente já sabe que é um totem. O sangue, tu juiz, solta um... Mais itens com menos... Ao menos um item de vida, tá? Beleza. O destino tu recarrega a energia lentamente, enquanto há inimigo esperto. Pra cada inimigo partido... Não tocar no solo lá. Vamos esse aqui, cara. Esse aqui, acho que é o bicho pra gente... Matar o boss, algum coisa do tipo. Cada vez que a gente mata um bicho sem tocar no chão, a gente consegue dar mais dano. Aí, ó. Nossa, mano. Aí, o negócio tá ficando da hora. Vamos ver aqui. É, a gente tem que enfrentar o zoinho ali. Espero que não seja o boss, né? Tenho que acostumar, não lembro mais qual que é o boss, hein? Se esse o boss é o da portinha ali ou lá de cima, lá. Ai, vai ter que enfrentar o boss de qualquer jeito, ó. Que chato, hein? Vamos nos danar. Nossa, boa demais, cara. Nossa, aquele negócio de você dar dano sem encostar o pé no chão é perfeito. Rodados esses, mais 10. Aumenta a munição total em 10%. Boa. Isso é isso. Ainda abriu mais uma porta ali. E o medo? Ah, o negócio de arregaço. Vamos aqui, ó. Boa. Sniper? Espingarda direta. O que é isso aqui? Aumenta 10% de dano na espada. Ovo estranho. Devolve 2 de PV. Não, vamos pegar... Ah, caramba, hein? Acho que eu vou na sala daqui de cima, tentar pegar mais um pouco aqui, aí, ó. Aí, ó. Pegando mais um pouquinho de sangue, a gente volta aqui. Pega aqui mais 10% de dano. Ou a gente pega a vida? Hmm... Eu vou pegar a vida. 6... 4, 5, 6... Ah, é uma danada, não. Vamos... Estamos aqui para arregaçar, né? Nossa senhora, por pouco, hein? É, acho que a gente vai passar do boss ali, não, hein? Sei lá, a porta não abriu, abriu. É, agora já é. Vamos morrer. Ah, é difícil demais, cara, manter vivo. Mas de boa. Tá valendo. O importante é que a gente... É, o jogo, assim, fica meio que repetitivo, mas é aquele negócio, né? Você tem que acostumar, arregaçar, meter a porrada, que senão não vai, não. Mas de boa, aí, ó. Dá 2 de PV massa permanente. Vamos arregaçar aqui, ó. Vamos abrir na árvore. E boa. A próxima é o quê? Mas aqui a gente já está com uma vida bem maior, ó. É só a gente... Cadê o tiozinho? Tiozinho só no... Só no... Quero pepino. Vamos ver. É, estamos com 10 de vida, ó. Beleza. Eu vou ficando por aqui e vou fazer o segundo vídeo. Dando continuação aqui. Beleza? Valeu aí, até a próxima. Espero que tenha gostado. Esse jogo está lindo demais. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração, muitas vibrações positivas. Até a próxima. Valeu!